Os estudantes que faltaram à prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, em novembro do ano passado, e tiveram o pedido de dispensa negado pela Instituição de Ensino Superior em que estudam, podem, a partir de hoje, justificar a ausência na prova diretamente ao INEP. O prazo vai até o dia 11 de fevereiro. Todos os detalhes estão na internet no portal.inep.gov.br. O ENAD mede o rendimento dos alunos dos cursos de graduação.